Então, gente, nós temos essa dificuldade aqui na associação, a gente não tem ajuda hoje do poder público, já teve, mas parou, não sei porquê, e o secretário entende que tem que dar ração vermelha, que é a ração street dog, e essa ração faz mal para os animais, tanto é que os cachorros do canil antes não poderiam ser doados, porque todos estavam com diarreia, com vômito, e não é esse o nosso objetivo aqui, o nosso objetivo aqui é tratar bem o animal, ficar saudável, para doar para as famílias que têm crianças, que têm filhos, eles têm que estar saudáveis, para isso eles têm que se alimentar bem, para encontrar um lar, que já não é fácil doar cachorros adultos, é mais fácil doar filhotes, mas nós temos muitos adultos, estamos com 180 hoje, então a gente precisa de ajuda, a gente precisa de ajuda da população, para trazer ração para a gente, ajudar a gente a cuidar dos animais, porque esses animais não é da responsabilidade da associação, é do município e da população como um todo, que não deve deixar os animais ficar procriando, mas aqueles que gostam de animais, são defensores como eu, eu gostaria que ajudasse a associação, viesse aqui, ajudasse com material de limpeza, comprasse uma ração, um saco de ração, tudo ajuda aqui, só não pode ser ração ruim, porque a ração ruim, como eu já disse, atrapalha a saúde dos animais, e aí a gente vai ter dificuldade para doar os animais, ninguém quer animal com peso.